Olá, acompanhe a partir de agora os principais destaques da semana do Portal 93 Notícias. O jovem é detido suspeito de receptação no município de Itabaiana. O indivíduo de 23 anos foi detido por volta das duas da manhã desta sexta-feira sete, na região do Kiara-Lubic, em Itabaiana. O jovem transitava em uma motocicleta e quando foi feita a abordagem, foi encontrado em posse do suspeito uma bateria de uso restrito das empresas de telecomunicações. O jovem fica gravemente ferida em acidente registrado em Itabaiana. A jovem Emily Caroline ficou gravemente ferida em uma colisão envolvendo uma motocicleta e um carro na tarde de quinta-feira, seis, em Itabaiana. Foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, levada ao Hospital de Itabaiana e, em seguida, encaminhada ao Hospital de Urgência de Sergipe, o UZI. A polícia realiza a operação Quecoaíbe, a prática de jogos de azar e Sportnet. A ação, realizada nesta quinta-feira, seis, averigou 26 pontos na cidade de Aracaju e resultou num total de 20 pessoas conduzidas à central de flagrantes. O mototaxista morre após queda da própria altura em Itabaiana. O senhor de nome Miguel Teles da Bota, de 52 anos, sofreu uma queda quando saía de sua residência no último sábado 1º. Ele foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, e encaminhado ao Hospital Regional de Itabaiana. Em decorrência da gravidade, foi transferido para o Hospital de Urgência de Sergipe, o UZI, em Aracaju, na última terça-feira, 4. Ele não resistiu aos ferimentos e acabou falecendo. Confusão envolve o cantor Tony Salles, a prefeita de Capela e o prefeito de Ilha das Flores. O fato ocorreu na madrugada de sábado 1º, quando o artista chegou para o show no município de Capela. Em um vídeo divulgado nas redes sociais, é possível ver o cantor descendo da van e recebendo uma bronca da prefeita. E logo depois, Cristiano, esposo da prefeita, empurra o cantor. O show era o último previsto da festa. O artista fez uma apresentação em Aracaju e depois veio para a Capela. No entanto, chegou cerca de 1h30 de atraso e, por isso, recebeu bronca da prefeita. Mas, em seguida, teria dirigido um palavrão à gestora do município. E logo depois, o esposo da gestora, o agride. Cantora Vânia Silva passa mal e é internada em Itabaiana. A cantora Vânia Rosa Martins Lopes, Vânia Silva, ou Ciganinha, foi internada no Hospital Regional Dr. Pedro Garcia Moreno Filho, na madrugada desta quinta-feira, seis, apresentando quadro de desconforto respiratório. De acordo com informações do hospital, a paciente foi submetida à avaliação clínica e foi diagnosticada com insuficiência cardíaca. Itabaiana é destaque com a maior nota do SISU da Rede Pública de Ensino de Sergipe. A estudante de 17 anos, Rafaela Almeida da Cunha, foi destaque com a maior pontuação do Sistema de Seleção Unificada, o SISU, da Rede Pública de Ensino de Sergipe. A jovem atingiu a média de 758 pontos e passou no concurso de Química Industrial pela Universidade Federal de Sergipe, UFIS, com a primeira colocada. Nos acompanhe nas redes sociais, no Instagram, arroba 93doticias, e no facebook.com.br. Acesse o www.93doticias.com.br. Até o nosso próximo programa. Legenda Adriana Zanotto